oi oi meus amores tudo bom gente linda espero que vocês estejam bem estou bem graças a deus e hoje eu trouxe um vídeo muito especial aqui para o canal né que é arrumando os produtos da sessão de 10 sim aqui se você não viu o vídeo que eu fiz a mudança que na loja como que ficou a loja bom aqui tá nem tem vídeo no canal tá mas aqui estão as três prateleiras que vai ficar a sessão de 10 é média e gente é 11 e 20 da noite eu tô gravando esse vídeo para vocês eu cheguei para a igreja cheguei aí fui no bater um parabéns para o meu cunhado e eu tô com muito sono não reparem a minha voz que eu não posso falar tão alto que tem outro morador aqui em cima então é 11 e 20 da noite e hoje é segunda-feira amanhã o dia da nossa inauguração aqui na loja sessão de 10 que eu sim tinha que ter uma inauguração não chegar do nada aí pá né já é estratégia depois eu posso fazer um vídeo melhor para vocês de como divulgar né algo algo assim dia rosa como eu fiz para vocês que eu gravei para vocês em um dia de promoção então comenta aqui se você quer estratégia né para lançar algo na sua loja que eu trago um vídeo aqui bem explicadinho gente eu vou mostrando para vocês tá eu não sei como que vai ficar arrumado e antes de começar as caixas estão aqui no chão eu fiz um último pedido que vinha que eu tô lembrada um box de de pó compacto da vivai bem bonitão vinha um box de batom gente mate líquido e tinha outros produtos soltos para a sessão de 10 tinha bastante produtinho para a sessão de 10 contando que eu me lembro esses itens de box fechado né e acabou que não a inauguração chegou a inauguração ia ser hoje segunda dia 15 eu tinha planejado né quando eu fiz o pedido porém eu disse não eu só vou lançar a data quando eu tiver mais ou menos uma certeza porque eu quero inaugurar com os produtos acabou que eu vi que pelos correios tava demorando atualizar né não eu não tinha chegado em recife eu disse não eu vou colocar para o dia 16 que no caso é amanhã eu pensei com toda certeza queria chegar hoje porque dia 13 o g15 já tava em recife só faltava distribuir na rua sabe tinha um nomezinho lá e o dia todinho perguntando a minha irmã que chega na casa minha mãe aqui perto chegou não chegou não chegou não eu tenho quase certeza que vai chegar amanhã porém gente jamais eu vou mudar de última hora de ser não vai ter mais ou a depois de amanhã não eu vou inaugurar com o que tem se chegar amanhã meio-dia uma hora amanhã as pessoas vão ver aqui eu vou mostrar quando chegar entendeu então é assim previdos acontece nem tudo sai tão direito como a gente planejou é só fazer com que tem não se desesperar não tem para que é a vida então bora começar né gente eu vou tentando mostrar pra vocês tá tá um pouco bagunçado em cima do outro mas eu tenho aqui alguns lentecinhos da finza e eu tô pensando de deixar os produtos de limpeza de fé aqui em cima não sei eu acho melhor qualquer coisa eu mudo aqui e eu não vou colocar preço porque só vou gastar papelzinho né porque tudo aqui vai ser 10 então não tem não tem pra que tem mais um aqui e tem outro aqui também que eu venho na loja esse aqui ó sendo que eu não sei se eu vou colocar aqui porque ele vai ficar vazio é melhor esperar um pouquinho chegar os outros produtos vamos lá vou colocar também lá em cima é água micelar que eu pedi mas tem pouquinha mas vai chegar e aí eu vou colocar o lenço para cá não sei não sei se eu deixo assim eu acho que eu não gostei eu acho que eu vou deixar as toalhinhas aqui no início a gente arruma loja assim a gente vai testando né quando é de primeira a gente vai testando para ver onde que a gente gosta deixa eu botar vocês menos para perto agora ficou mais pertinho bora lá esse saco aqui tá gigante eu pretendo gente depois colocar uma plaquinha aqui que eu acho que fica bonito seção de 10 ou se vier a minha mente o nome novo para colocar né para não ficar só seção de 10 mas até agora eu confesso que eu não tenho nenhuma ideia e não quero copiar ninguém sabe seção de 10 é algo que existe então mas tipo um nome específico né para ficar a marca da loja eu não sei ainda mas depois eu pensando Deus manda a ideia então eu comprei um pouquinho sabonete de cada gente né porque assim a gente tem que começar com o que a gente tem se a gente for esperar ter tudo para começar vai demorar mais e eu sou dessas que que sou faça com o que você tem como você sabe quem acompanha o que acompanha o que acompanha o que acompanha o que acompanha o canal aí sabe que essa é minha frase né eu falo muito eu falo muito essa frase coloca só em pausa porque fica muito longo eu tava caçando alguns produtinhos aqui gente e vai chegar mais um tipo de sabonete sendo que não chegou ainda né como vocês já sabem então eu vou colocando o que tem e tem alguns sermos aqui eu vou colocar deixa eu ver se aqui é de camomila para acalmar a pele né camomila é calmante deixa eu ver se botar aqui esses aqui são mesmo só para não ficar tão vazio e também tem isso aqui que é o kit de esponjinha com o polvinho barato né gente por 10 reais tem mais acho que tem mais alguns acho que tem mais um aqui pronto aqui sobra um espaço eu queria colocar as faixinhas mas não tem problema também como não tem muita coisa né acho que vai ficar melhor arrumar as faixinhas aqui e aí gente vocês estão gostando do vídeo curte o vídeo dá para saber se vocês gostam deixa um comentário bem bonito aí eu vou tentar não deixar tão grande para vocês não cansarem de assistir não sei se eu deixo assim acho que assim não tá bonito peraí mas não já tava eu arrumei mesmo gente foi impressão minha não lembro enfim por enquanto é ficar assim gente peguei algumas coisas aqui do chão e bora lá tem uns kits de pincéis aqui aqui algumas unidades deixa eu ver se fica em pé bom acho que não só se amassar mas eu acho que dá para amassar não tem problema não tá amassando os pincéis é o que importa eu acho que assim mostra mais o kit esse kit é da hora hein vem para sobrancelha chafradinho legal bom tem esses pincéis aqui que eu comprei bem baratinho acho que tem mais um ali que eu não sei se ele vai ser a 10 reais gente ou se eu coloco a 8 eu vou deixar aqui mas eu vou pensar bem não sei se eu deixo em pézinho acho que vou deixar em pé bom deixa me ver outra coisa que eu queria colocar eu acho que eu vou colocar aqui em cima vai ser o primer porque né faz parte de produto de pele tá esses águas aqui o primer eu comprei bem pouquinho acho que eu pedi mais nesse outro pedido e vamos lá gente eu vou colocar essas esponjinhas aqui da ruby rose eu sei que quando chegar o boxe do pó vai tomar um espaço sabe mas por enquanto eu vou arrumar assim mesmo é bora lá outra coisa que eu pretendo colocar em cima eu acho que eu vou colocar as bases também porque melhor do que colocar o pó bora lá cor 5 cor 7 cor 6 mas não dá para colocar uma de cada né vou ter que colocar assim mesmo na hora para ver o cliente a gente vê a cor vocês estão gostando gente da minha arrumação bom mas em primeira tá eu não sei se vai caber eu não sei tem uns corretivos aqui também mas se qualquer mudança eu falo para vocês aqui eu mostro a base do lado é legal ficar o corretivo né corretivo é tudo um begezinho achei legal que não veio muito branco e também nem muito escuro as bases também eu gostei do tom só o pó que eu não gostei né por isso que eu pedi um boxe do da vivai opa amor pega duas folhas de caderno para mim porque estou percebendo que está um falso aqui ó tá baixando vou consertar depois gente eu viro a câmera tá porque a minha frontal não é boa meu celular não é lá essas coisas então coloquei o que tem ali né quando chegar o boxe de pó aí eu vou ter que arrumar um lugarzinho mas por enquanto para não ficar tão vago a gente dá uma espalhadinha né aquela velha espalhadinha pó banana vou colocar aqui do lado né porque tem tudo a ver base corretivo pó e tem uns pozinhos compactos aqueles né que vocês viram na abertura de caixa que veio muito branco e muito escuro vou mostrar para vocês olha só não dá para ver bem enfim né vou colocar o pó aqui apesar que eu queria o pó aqui embaixo porque dá para ver melhor a cor gente eu vou fazer isso vocês vão ver que é melhor o pó aqui embaixo porque dá para ver o tom e ali em cima eu vou colocar rímel e aquilo esses pó que veio assim gente muito claro e muito escuro eu já sei o que eu vou fazer tá se não vender aqui gente eu vou fazer um brindezinho para usar como contorno o que for mas eu quero me livrar sério a não ser que encontre pessoas com esses tons aqui pronto pronto vamos lá tem uns pozinhos e tem alguns blush gente bem bonitinho da Ludurana essa marca incrível pigmentada super tem aqui 5 unidades de blush um blush um blushzinho lindo e aqui em cima deixa eu ver agora eu tô já mudando essa estratégia acho que eu vou ter que descer tudo gente tá ficando bem bonitinho eu só fiz uma mudança que foi trazer os pós e as bases esse negócio pra cá porque eu acho que vai ficar mais combinando né produtinho de pele e para enxergar melhor o pó a cor do blush é melhor que fique mais baixo né não fica escondidinho produtos assim olha que dá para ficar em pé dá para ver bem tá eu vou arrumar os rímel aqui vou colocar amarelo depois o rosa bonita né essa embalagem do rosa eu acho bonito os dois bem baratinho né gente e eu quero falar algo para vocês sobre a sessão de 10 tá vai ficar aí a dica para quem quer montar ou se você já tem você mudar essa política qual política Yasmin é algo que eu não vi em nenhum lugar mas é o que eu vou fazer aqui os produtos vai ser a 10 reais a vista a vista que eu diga em dinheiro ou pix se for um cartão de débito vai ficar 10 de 50 cada item se for no crédito Yasmin cada produto é 11 vamos supor que tu queira um pó banana quanto que é o pó banana no cartão de crédito fica 11 reais cada peça qualquer um aqui vai ficar 11 reais é no débito então cada produto 10 e 50 e a vista sim é 10 reais mas Yasmin é uma sessão de 10 é 10 reais sendo que a gente não tem como a gente fazer uma sessão de 10 e ainda ser num cartão e a gente tirar lá os escondos a gente paga a frete a gente paga a sacolinha a gente tem um mimozinho a gente tem um cartãozinho que grampeia né seu pedido chegou e fora o custo dos produtos tá tem produto aqui que eu peguei por 6 reais aí tirando 5 é 80 centavos do frete do coisa eu só tô ganhando 3 e pouquinho percebem como é pouco aí se for ainda usar o cartão de crédito vai descontar muito mais a maquininha quando a frete tá ganhando 2 reais o produto não vale a pena gente de jeito nenhum tá então se você quer abrir uma sessão de 10 você pode fazer isso que eu fiz mas ai Yasmin eu pego muito barato eu compro em box então dá pra fazer sem desconto faz tá isso é o que eu adquiri pra mim que eu vejo que faz sentido pra mim mas cada um é cada um tá bem gente mas vocês sabem que eu gosto de dar conselho pra vocês né eu gosto que susto eu gosto de ajudar vocês que tem uma loja tem tudo que eu faço aqui na loja as minhas experiências eu gosto de tá ajudando você que empreende vou terminar eu comprei aqui ó gente só 4 delineador bem pouquinho mas é isso que eu queria gente ver assim tão bonitinho tem um pouquinho de cada sabe pelo menos tem variedade na nossa sessão de 10 ó cílios tem cola tem protetor solar serum sabonete tem bastante coisinha ó tá ficando com bastante coisinha né fora as coisas que vai chegar graças a Deus é aquilo que começa com um pouquinho quando é perto tá surgindo as coisas só começa gente dois minutos pra meia-noite eu tô com muito sono mas muito feliz de ter gravado pra vocês vocês terem acompanhado eu vou virar agora o celular pra mostrar pra vocês tá bom e eu acabei criando aqui um nome criando um nome que já existe mas assim em questão de sessão de 10 meu esposo tava aqui né tentando arrumar algumas ideias pra ser o nome pra não ficar só sessão de 10 daí eu tive a ideia de colocar sessão top 10 né que que vocês acham eu não vi nenhuma outra loja de maquiagem fazendo assim sessão top 10 top 10 né o tradicional é sessão de 10 reais porém eu acabei Deus me deu aí a ideia de colocar isso né sessão top 10 então vai ser esse o nome do nosso da nossa sessão de 10 ficou bem bonita bora ver e gente eu falo muito assim pra vocês Deus me dá ideia Deus me ajudou porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está comigo e ele me direciona a fazer as coisas porque eu sozinha não seria capaz de tudo mas o Senhor ele me capacita ele nos capacita quando a gente convida ele pra nossa vida e é maravilhoso bora ver bora lá gente eu não consegui virar a câmera aqui eu teria que salvar o vídeo mas eu tô sem memória pra depois juntar tá bom me compreendo vamos lá olha aqui ficou água micelar como vocês estão vendo não tem muita vai chegar mas algumas tem um sabonete removidor de maquiagem o pós make também da super poderes tem essa máscara peel off black tem o protetor solar facial FPS 30 tem o serum noite serum de camomila tem um kitzinho olha que é esponjinha de base com o polvinho pra esfoliar lavar o rosto tem aqui alguns priming os lencinhos as faixinhas que eu comprei bem baratinho por 3,50 tem a esponjinha da ruby rosa olha por 10 reais a gente tem que colocar um produto chave gente pra chamar a atenção da nossa sessão tá o lucro dele é menor sim mas a estratégia os kits de pincel ficou ali embaixo não sei se dá pra vocês verem ok e tem aquele de sobrancelha também duplo aqui olha tem os gloss da vivai gente dá pra ver desculpa gente e aqui tem delineador tem o rímel e tem cola de cílios e os cílios postiço aqui embaixo vocês estão vendo olha ficou os pó compactos blush pó banana base pouquíssimos corretivo coletivo botei essas paletinhas de sombra que tá na promoção vai ser por 10 o sutil adesivo também na promoção e aqui tem batons ai gente desculpa que não dá pra virar a câmera batom líquido lip tint e o glitter que só tem um enfim né eu vou gravar pra vocês amanhã o vídeo tá vai ser o vídeo do vai ser o nome vlog da inauguração da sessão top 10 vocês já vão saber o próximo vídeo né daí eu vou poder virar a câmera direitinho porque eu já vou ter salvado esse e apagado pra liberar espaço da minha memória que até com isso eu sofro pra gravar viu é uma luta então daí eu vou mostrar bem direitinho pra vocês e vocês vão acompanhar claro a abertura de caixa eu não sei que hora eu vou gravar essa abertura de caixa quando chegar a caixa pra arrumar aqui amanhã mas eu vou gravar pra vocês tá bom então curte o vídeo pra valorizar já é mais de meia noite eu tô com sono eu vou dormir e é isso beijo no coração de todos e até o próximo vídeo tchau tchau